Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, eu vim trazer mais uma receitinha, galera. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um pudim de líquido de caduço, super fácil, simples e os ingredientes mais fáceis ainda. A gente sempre tem em casa. Antes de tudo, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho e bora lá. Bom gente, eu vou estar utilizando essa forma aqui, tá? Acabei de ligar, ignora minha unha. A gente vai estar utilizando uma xícara de 250 ml, uma xícara, né? De açúcar. A gente vai começar pela calda, tá galera? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos esperar esse açúcar DGT. Vamos começar pela calda. Ó, galera, tá começando a derreter, tá bom? Vou segurar com esse pedaço de guardanapo aqui, tá bom? Vamos queimar meu pão de prato também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, calda derretida, tá? Agora eu vou estar adicionando meia xícara de água, tá? Cuidado para não se eliminarem. E agora vamos mexer até engrossar essa calda, tá bom? A sopa embolou aqui, tá bom? É normal. Por isso mesmo tem que colocar água para derreter ela todinha. Vamos lá. Galera, é muito importante estar mexendo sempre, tá? Bom, para vocês verem, a sobeu tudo. Agora eu vou ficar espalhando aqui assim, ó, pela arredondeza dela todinha. E aí? 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 Abaixei o fogo, tá, galera? Bom, galera, no liquidificador a gente vai estar utilizando três ovos. A gente vai bater ele bem. A gente vai bater ele bem. Uma medida de leite condensado. Não sei nem por que amassar a caixinha que vai ser a mesma medida de leite, mas não desamassa. E aí? A mesma medida de leite. E agora a gente vai bater tudo. E aí? 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 Feito isso, agora a gente vai despejar dentro da nossa forma. Ó, galera, começa a jogar por aqui, tá? E agora, galera, a gente vai pegar uma forma. Se você tiver panela, pode usar panela também, não tem problema, tá? Mas eu vou usar forma porque eu acho melhor. Lembrando, aqui é só forma de vocês. Ó, aqui está a água. Ficou muito, muito, muito cuidado. Peguem na forma, calma aí. Agora a gente vai levar para o forno. Agora é só... Então, galera, eu voltei e deixei na geladeira por uns 20 minutinhos, ó. Não precisa nem esquentar. O pudim já está sambando aqui dentro, tá bom? Agora, galera, a gente vai desenformar o documento. Por causa que esse prato aqui, ó, ele tem um relevinho aqui básico. E agora? Será que vai dar bom? Vou pegar outro prato. Estou falando com o meu marido aqui mal-humorado, galera. Gente do céu. Calma aí que eu já volto. Ó, galera, eu resolvi mudar por esse, tá? Que esse aqui é mais reto. E é um, é dois, é três e... Meus filhos aqui ansiosos. Tiremos de uma atenção. Tcharam! A calda ficou mais aqui? Ficou no meio. Vamos fazer isso. Agora. Vamos fazer isso. Mãe, agora vai fazer isso. É. Gente, é... Vou ter que derreter. Vou ver de verdade. Aqui eu fiz uma receita, tá? Se vocês quiserem dobrar a receita, podem dobrar. Eu falei que ia derreter isso aqui, mas não vou não. Porque se eu derreter, vai... Não vai ser bom. Porque eu vou colocar no açúcar, não tinha coisa gelada. E o vídeo de hoje é esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fui. Tá vendo lisinho? Ficou pequeno só, né? Mas vocês podem dobrar a receita. A minha aqui tá ótima.